Alexandre e Cíntia, 2022, ano de 10 vezes mais e um ano libertador para vocês, não é isso? Isso, isso mesmo. Um ano completamente libertador, espiritualmente a gente cresceu muito, foi um ano realmente muito importante para a gente. Vocês me disseram em off que vocês vieram no ano, na pandemia, começando o Ministério Mudando de Vida, e vieram, mas não permaneceram, não ficaram firmes, não mantiveram ali o alinhamento como as direções vieram e vocês se perderam no meio do caminho e esse ano de 2022 vocês se estruturaram e começaram a ver resultados expressivos, mudanças na vida de vocês, não é isso? Sim, na verdade esse ano foi o ano que nós nos firmamos mesmo, nós estávamos assim, conhecemos o Ministério em 2019, mas ia, não ia, e aí esse ano Deus falou, não, eu quero você nessa posição. Você teve uma experiência no propósito de fé dos 52 dias, você viveu um momento desafiador, e você tomou uma decisão, vieram as direções que saíram do altar, a bispa trouxe direções e você tomou decisões, não é isso? É, eu trabalhava no emprego das 8 às 18 e os meus filhos, eu tenho três filhos, e eles ficavam sozinhos, eu não tinha ninguém para ficar com eles durante o período que eles não estavam na escola. E aí eu comecei a vir para a igreja e a entender mais a palavra, o meu papel como mãe, e eu comecei a ficar incomodada o fato deles estarem sozinhos, de eu não conseguir cuidar da alimentação deles, dos estudos, acompanhar eles nos estudos, né? E no propósito eu pedi para Deus para que me ajudasse com uma porta onde eu trabalhasse de casa, ainda ganhando o que eu ganhava na empresa onde eu já estava, e cuidando deles. E foi aí onde eu tomei essa decisão de dar um passo de fé. Eu saí de um emprego de quatro anos com uma carteira de clientes ativa, não ganhava mal, e larguei tudo. Falei assim, eu sei que Deus, mesmo não tendo essa porta em vista, não tinha nada em vista, eu tinha certeza de que Deus, ele ia prover. E aí eu saí do emprego, né? Tentei um acordo, não consegui na empresa. Falei, então tá bom, se eu não consigo um acordo aqui, então eu me demito. Larguei tudo e esperei em Deus. E aí não foram uma, foram várias oportunidades que apareceu para mim, eu tive para escolher. E essa empresa que eu estou atualmente, quando eu entrei eu não sabia, né, do potencial que era a empresa. Eu fui descobrindo aos poucos, né, é uma multinacional no ramo de tecnologia. Eu entrei no lugar de uma antiga vendedora, então eu peguei a carteira dela toda. E nas duas primeiras semanas de emprego eu já consegui bater a meta que a empresa colocou para mim. E eu sei que assim, eu estou, é um trabalho de sementinha, né? Que é vendas, então eu estou conseguindo vender para ganhar o que eu ganhava no meu outro emprego e até mais. Isso você, é importante você frisar aquilo que você acabou de dizer agora. Que você sentiu incomodada por intermédio da palavra, está entrando na senhora e a senhora tomou essa decisão. Não só essa atitude que vocês tomaram na família de vocês, como o Félix, várias mudanças aconteceram por intermédio da palavra, não é isso? Sim, hoje eu posso dizer que assim, a nossa vida espiritual, como casal, como família, eu não tenho nem comparação do que era há um ano atrás. Hoje eu sou uma outra Cíntia, uma outra cabeça, um outro entendimento, eu sei o meu papel como mãe, como esposa, como aquela que cuida do lar. E eu sou muito grata a Deus, porque hoje eu consigo trabalhar de casa, fazer o almoço para os meus filhos, cuidar deles para irem para a escola com a roupinha passadinha, uniforme, tudo bonitinho. E é o que eu sempre pedi para Deus, então eu sou muito grata por essa oportunidade que Ele me proporcionou. Durante um período houve uma resistência, mas houve uma perseverança, maturidade, sabedoria, colocando em prática as direções que vieram do altar, não foi isso? Foi, foi isso mesmo. Na verdade, ela conheceu o ministério, apresentou para mim, a gente frequentou junto, durante um tempo ela ficou um pouco afastada, eu fiquei um pouco mais presente, aí orando, pedindo para ela voltar, ela voltou, aí já voltou a família toda, as crianças, as crianças que participam do poder jovem, do culto dos jovens, estão sempre participando. Então a família inteira está envolvida com o ministério e isso só fez a gente evoluir, crescer como família, crescer espiritualmente, mudar os nossos valores, mudar a nossa direção, o que realmente a gente quer para nós e para a família e para alguns amigos, parentes, que a gente chama, está tentando evangelizar também. O senhor tinha uma mentalidade totalmente contrária a essa fé que o senhor vive hoje, né? O senhor veio de um ensinamento, vocês tiveram valores totalmente opostos ao que vocês estão aprendendo agora e literalmente foi a palavra que fez você romper e literalmente decidir viver uma vida nova. Foi, foi isso mesmo. Eu não gostava, falava que não gostava de crente, não acreditava em dízimo, não acreditava em nada que via que o pessoal falava que acontecia. Só que vivendo, a gente vê que as coisas vão mudando, vão acontecendo e realmente é por fé, é uma coisa que não tem como explicar, você sente, vai acontecendo. E eu lembro que a primeira palavra que a bispa falou é assim, Deus se agrada do que você faz? Ela falou isso e essa frase mudou a minha vida. Se Deus estava se agradando do que eu estava fazendo. Então tudo que eu vou tomar a decisão, Deus se agrada, Deus se agrada, de vez em quando dava uma escorregada. Não, Deus não se agrada disso, eu tenho que corrigir. Então sempre tentando se lapidar, melhorar como pai, como marido, como filho, como pessoa, como ser humano. Sempre tentando evoluir, absorver a palavra. Hoje a gente tem o costume de ouvir os cultos várias vezes durante o dia, a palavra da bispa, de todos os pastores. Acorda às sete horas da manhã, quando está lá, já coloca o vídeo, vai assistindo. A gente acompanha todos os dias. É importante você ver hoje, certamente você se alegra com essa atitude, porque você trouxe ele. Começou por intermédio da sua atitude e essa perseverança. É, na verdade, eu olhando assim, eu de verdade, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade que deu a ele, né, de conhecer a verdade. E vendo ele hoje aqui na igreja, firme, né, em casa também, nas orações, lendo a Bíblia, entendendo, pra mim, eu fico muito grata a Deus por isso. E eu também, eu comecei a ter comportamentos, atitudes dentro da minha casa que eu nunca tive, que é ungir o meu lar, ungir o quarto dos meus filhos, ungir os meus filhos quando vão pra escola. E eu não tinha esse hábito, né, e eu mudei, eu mudei mesmo pra poder deixar eles mais próximos, né, até mostrar pra eles que é isso, que quando eles saem tem que orar, tem que se ungir, e é isso. É importante até ressaltar, você me disse em outra ocasião, que você veio de uma família com princípios e com uma direção cristã, não é isso? Na verdade, eu, com seis anos, foi o meu primeiro contato, né, com a igreja, meu pai era presbítero, né, e só que eu vivia em um lar muito desfuncional, porque, assim, ia pra igreja, pregava a palavra, mas aí chegava em casa, era um lar de brigas, discussões, um batendo no outro, então eu presenciei muito isso na minha infância. E aí cresci, por um tempo me afastei e falei, eu não quero isso pra mim. E aí fui pro mundo mesmo, inclusive eu conheci ele numa balada, né, e aí foi acontecendo, né, e o Ministério Mudança de Vida mesmo que fez, eu conhecendo o Ministério Mudança de Vida, fez eu mudar a minha forma de pensar, a minha forma de me relacionar com Deus. Porque a forma que eu me relaciono hoje, eu consigo, é incrível isso, né, mas, assim, sentir a presença de Deus, ouvir a voz dEle falando quando algo, às vezes eu fico preocupada com alguma situação, e Deus, eu ouço Deus falando comigo, calma, vai dar certo, eu tô no controle. E às vezes eu falo isso pra Ele, eu falo, calma amor, vai dar tudo certo, porque eu tenho a certeza, a convicção, eu sei que é Deus falando comigo, que Ele tá no controle da nossa situação. Feliz. Feliz. Muito, muito feliz. Um ano incomparável, não é isso, Félix? Um ano incomparável. Um ano incomparável, ela tava pensando aqui, né, hoje eu vi um vídeo da igreja também, e assim, o pessoal pergunta, qual igreja você frequenta e você congrega? Eu não falo que eu frequento, congrega uma igreja, eu falo que eu faço parte do Ministério Mudança de Vida, que realmente mudou a minha vida, mudou as nossas vidas, as vidas dos nossos filhos, os comportamentos deles, a gente não é que compara, mas vê com outras crianças, essas que, os costumes diferentes, entendeu? Então, a gente vê o quanto foi bom pra gente, o quanto a gente evoluiu, o quanto a nossa família tá evoluindo. E pequenas atitudes, por exemplo, a gente vai em restaurante ou vai na casa de parentes, a primeira coisa que eles fazem quando vem o prato de comida, eles param tudo, pode estar a maior bagunça, a maior conversação, eles param tudo, se concentram e ora. Isso pra mim é muito lindo. Não tem preço. Não, não tem preço. Vocês hoje estão aqui, a prova de que a moração de uma mulher sábia, uma decisão, uma atitude, é capaz de mudar o curso de uma família. A senhora, como a mulher, que hoje tá aqui com o seu marido transformado, a sua família abençoada, encaminhada, tem a dizer pra essa mulher que tá nos assistindo agora, que talvez está vivendo tormento, uma bagunça na família e não sabe o que fazer. Qual que é a direção que a senhora deixa pra ela? Se posicionar como mulher, às vezes não é fácil, mas assim, se posicione como mulher, como cristã, como esposa, como mãe. Pede pra Deus sabedoria, discernimento, força, e é uma luta constante, né? E Deus vai dando graça, vai dando favor, e a pessoa consegue vencer. Tem saída. Tem saída, tem saída. 2022, então, já é o melhor ano da vida de vocês. Já é incomparável o melhor ano das nossas vidas, dos nossos filhos, é só crescimento que tá acontecendo e a gente tem certeza que não vai parar por aí. Deus abençoe. Amém.